O que que tem um negócio vermelho ai? Boa! Aaaaaaah meu deus! Aaaaaaah! Ai ai! Para não, para! Aaaaaaah! Entendeu? Por isso que falei pra vocês! Sam, I am! Vem para a galera! Estamos aqui com vocês e bem vindos a Você não sabe estacionar senhoras e senhores! O jogo acabou de lançar no Xbox Game Pass de graaaaaaaah Ei! Eu sei estacionar! Eu sei estacionar! Então esse jogo... A princípio galera! A gente tem que estacionar! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ooooooooooooooo! Precisou refazer tutorial? Não, acabei de baixar e começar aí ó! Bem vindos ao Erro! Ruin de estacionar Muito bom, cara Vamos ver como é esse jogo, galera Será que é partida online? Não, campanha, cara Online o que? Jogar online Bem-vindo ao mundo, dirija a encontra e ponto de referência Pra jogar níveis ganho e vagas Ok, let's go Aqui, será? Aí, ó Lava rápido Começamos bem Ok, let's go Eu amo jogos assim, galera Esses jogos são os mais divertidos Vai embora, vai embora Boa É tipo um micromachina É tipo um micromachina, galera Ah, quase Errei, errei Ai, ai, ai Aderrapa muito, cara Acabou o tempo, galera Acabou o tempo Não vai dar Quatro Três Dois Quase, galera Tá, tenta novamente Gostei Tô gostando Vambora Vou começar pelo mais difícil A música, a música Que música é essa? Galerinha, não se esqueça de deixar o like aí E se inscrever no canal Live todos os dias aqui A partir das 18 horas Global Eu tô Seis mil seiscentos setenta e seis Irmão No global Ei, ei, ei Amigos Ninguém tá jogando Ninguém tá jogando Tá Próximo nível Vambora Vambora, hein Vambora Jogar Ai, ai, ai Ai Meu Deus Começou a iniciar, iniciar Calma aí, calma aí Cuidado, hein Ai De novo, cara Mesmo lugar Ah Esse cara que não sabe dirigir, velho Barbeiro Que se chama de barbeiro Dá pra rasgar por aqui? Dá, mano Ai Ai, ai, ai Caraca Ai, eu Não Eu ia Cara, galera Vocês não sabem o que eu ia fazer, cara Eu ia derrapar pra chegar aí Só que se você derrapar Se você frear Na hora que você frear É considerado Você estacionou Hum O que é esse negócio vermelho assim? O que é que tem um negócio vermelho aí? Boa Ah Meu Deus Deee Ai, ai Para não, para Ah Entendeu? Por isso que falei pra vocês Falei O que é esse negócio vermelho aí? Falei pra vocês? Não falei? Ai, ai Caraca, é difícil Ih, vai aumentando dificuldade Vai aumentando dificuldade Senhoras e senhores Aí Quase não acertei, mano Próximo nível Tá ficando difícil, galera Dá pra ver o mapa ou não? Eu vou direto pro mais Que fica mais longe Não, não vou parar na primeira vaga Não Ai, ai Sai não Sai não Sai não Cara Ai, ai Para não Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Será que tem outros carros depois, galera? Eita, eita Esse aí foi corte rápido Ah não Ah Sacanagem Cheguei lá e Quero ver os próximos níveis Cara, como que eles conseguem fazer jogos assim Em 2022 Jogo 2Dzinho Que vicia Hein 2Dzinho galera Não precisa de gráfico Louco God of War Que God of War é respeito né galera Que God of War é ruim Mas tipo, 2Dzinho Tem um de trem Que eu vi também Ai ai Perfeito, como assim perfeito galera Fiz tudo cagado Iiiii E agora Será que eu vou direto? Vou, vou direto Vai Aaaaaa Tem mais uma ali cara Aaaaaa Let's go Eu to vendo que esse jogo mais pra frente Vai ficar louco galera Eeeee Cuidado pra não bater na parede Aqui você explode Nossa Quase Quase falaram que não era Que eu vi Acabou Acabou o nível Acabou o nível Continuar Concluído, concluído Perfeito, perfeito, perfeito Peguei o coração Coração, coração Aqui você pode ver Todas as vagas De estacionamento Que liberou E aqui tem? Vai Que isso Que isso Que isso mano Ih, no outro Tinha coisas Tem como voltar pra lá? Calma aí Cara Que jogo Maneiríssimo E aí vai levar pra onde? Calma aí Calma aí galera Tô explorando aqui Ele não tem ré Não tem ré esse cara Ah, não dá pra subir Aqui, aqui Sabe Balão de ar quente Cara O que acontece Se que se Não tem ré Cara Não Eu quero voltar pra lá Pra terminar as missões Aqui ó Ah Quero voltar pra ilha antiga Ah Uh 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 Não dá pra voltar não galera Oh my god Calma aí Eu acho que antes de pegar a estrada por aqui Aí Eu acho que aí por aqui volta Volta pra ilha Isso Vamos voltar aqui cara Não vamos pular as etapas não mano Aqui não tinha várias opções Tipo Tu entra aqui Aí Eu tô falando Ah Entendi 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 Não Mas vamos ver tudo que tem na primeira ilha galera Não vamos pular as etapas não Ó Que que é isso Esse aqui foi o Pós-de-gasolina Foi acho que Tutorial Tutorialzinho Que que é isso Que que é isso Que que é isso Aqui ó Pulo duplo Eita cara Ah Ah Lá em cima Galera Ai Ai Calma 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 Alinhar Alinhar Uh Baby Ah Fui roubado Não Coração não 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 Coração não Cara Eu quero é É Perfeito Tu vai meter o louco Pra cima de nós Cara Isso Ah É Quero que eu Metei o louco Galera Ai Quase Ah Você me respeita Cara Pulo duplo Aqui No pulo duplo No pulo duplo Ihhh Aquele lá do meio Não pode pular Hein Olha A gente vai dar pulo Primeiro pulo duplo A gente vai subir Pra primeira estrada Passar no meio Dentre esses dois Aí Pulo duplo Eu tô mostrando com minha mão Sendo que vocês não conseguem ver A minha mão Né galera Mas tá bom Ó Vocês entenderam Eu vou mostrar pra vocês Com o carrinho Aí Aí Olha só Olha só Tu não precisa pular Uh Perfeito Esse aí mesmo Que eu tava falando pra vocês Entre os dois É Ê Ê Ê Vamos pra lá De esquerda Primeiro e a direita Uh Criou Deu certo Vambora Agora da esquerda Ó Tô dominando bem Ele funciona com o teclado E mouse Mouse não É o controle Tá galera Claro que mouse Aaaaa Não Que que foi isso Diogo Isso Oi Aaaaa Galera Cheguei E vacilei Vou ter que tá alinhado Calma assim corações Ó Se eu não fosse no vídeo Eu teria voltado pra fazer Pegar tudo premium Aí galera Eita Speed 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 Vou reto pra entender O que que tá rolando Não precisa de speed 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 Acabou com a zona Oh Ah Entendi agora Por isso que eu preciso pegar Speed 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 Essa senhora Caraca E a buzina A melhor buzina De todas as buzinas Galera Ai meu deus Vai falar De novo Vou ficar sem gasolina Vou ficar bolado Ai meu deus Vocês viram O que aconteceu Foi explodido A linha no meio Tem que sair De lá Freando Galera Meu deus Que jogo viciante Calma Ah É porque Tem Negócio vermelho Lá Eu vou por aqui Galera Já cansei De tomar Sur Coração Isso ai ta difícil Mesmo Coração Aceita E fica quieto Eu aceito O coração E fica quieto Que isso Que isso Duas rodas Ó A linha A linha Uh O que que falta Vai faltar isso aqui Uh 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 Meu deus Meu deus Tem um imã Aí galera Que isso Bom Vamos sair da garagem Pegar a estrada de madeira Passar pela alta velocidade Dar uma freada Tirar Vou tentar passar do lado Vamos ver Passar do lado Aqui dá pra passar do lado Sem speed Isso Agora vamos pegar a alta velocidade Galera Mais speed Speed Eita Não peguei Tem que alinhar Com esse speed boost Pra pegar esse speed boost Tem que Alinhar 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 Opa Boa Uh Que isso Posso explodir Não É pra explodir Pelo amor de Deus Próximo De novo Aí Speed 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 Que O que Como assim Como assim Cara Não 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 dá Não é bem assim Não Galera Tem que fazer de outro jeito É a música Calma aí Calma aí Galera Tem que entender Não dá Pelo amor de Deus Se acertar, não dá pra acertar não, é difícil. 9 segundos? Ah, não. Ainda cair lá fora. Faz de novo, vai. Vamos começar pelo mais difícil, galera. Cara, se a gente puder fazer a linha... Ah, não pode parar. E eu fiquei calculando, galera. Fiquei lá fazendo engenharia reversa. Ai! Fiquei fazendo engenharia reversa, galera. Fui expulso, vagabundo. Ai, cara, é muito bom esse jogo. Pelo amor de Deus, carro. Pelo amor de Deus, carro! E ainda errou, mano? Vamos embora. Cara, tem um jeito aqui... De passar, mas qual é? Eu não sei, velho. Eu vou dar um jeito nisso, galera. Só acertar ângulo que já vai cair direto lá. Mas se acertar, melhor reiniciar. Porque com 20 segundos vai dar pra fazer. Calma, eu não faço. Vamos tentar acertar ângulo, hein, galera. Entendi, 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 galera. Não pode ir com full speed. Passa, mas dá uma freada. Quer ver? Ai, tem que calcular a freada. Meu Deus do céu. É muita... É muito cálculo, cara. Ah, freia demais! Eu vou tentar chegar normal, galera. Vou tentar chegar normal que esse negócio de imã aí não vai dar certo, não. Tá explodivando! Parabéns. 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 Todos os envolvidos. O carro, o motorista, todo mundo. Vocês que estão assistindo aí. Oh! Quase! Cara, será que dá? Não dá, não dá. Se eu não passar pela alta velocidade, não dá, cara. Se eu não passar pelo high speed aí, cara, não vai dar pra pegar o imã e cair onde a gente quer cair. A gasolina tá quase no final, mas acho que dá pra chegar. Dá, dá, dá pra chegar. Uuuuuh! Finalmente, cara! Uuuuuh! Pisa não, pisa não. Agora só falta o último, né? Peguei o speed. Peguei o speed. Mas o imã é uma técnica interessante, galera. Calma. Primeira. Erra não! Oh! Foi! Uh! DG's! Continuando. Esse aí foi difícil, hein, galera? Olha que ele é um jogo viciante, mano! Jogo tá disponível no Xbox Game Pass. De graça pra você, se tiver. E tá no Steam também. Não sei qual o preço, galera, mas vou botar o link pra vocês na descrição. Vou deixar pra vocês mais um vídeo no final. Ó! Se assistem o final do vídeo aí, vai ter um vídeo sugiro aí pra você. Deixa o like, clica no sininho. Tamo junto. Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido esse joguinho maravilhoso. Muito bom, cara! E seja feliz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho